Saudações Neto Babáticas, então bem vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui com a loja para o dia 8 de Janeiro de 2020, portanto temos aqui os esquiadores que estão de volta, é uma pena que estes esquiadores não tragam então Portugal, mas pronto temos aqui Mestre Magnata, USA, Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Coreia e a China, portanto basicamente são estas seguintes todas, que são compostas então por uma skin e por uma mochila, já não apareciam há algum tempo, apareceram agora antes do inverno e apareceram agora neste momento, portanto temos aqui isto é uma skin da temporada 3, há muito que estava escondida, e basicamente foi uma revelação hoje na Store, porque algumas delas já não apareciam há muito tempo, 1.500 bebeiros, temos aqui então a mochila e a Mestre Magnata, com a versão para os Estados Unidos, juntamente igual, a versão do Canadá, o Canadá, a versão para o Reino Unido, a versão para a França, a versão para a Alemanha, China, e a Coreia, basicamente nas instâncias de Ski, quando há campeonatos, são basicamente as seleções que participam, portanto, logicamente estão aqui bem selecionados, a bota da Ski, é picadita, desde a temporada 2 que ela existe, não apareciam há muito tempo, portanto, é um item raro, que deixou de ser, raro, 800 bebeiros esta, 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 esta picadita, depois temos aqui, o lado dos alvos, portanto, é a versão mais bonita, das mesmas skins, portanto, aí está, temos também, a versão dos Estados Unidos, a versão do Canadá, a versão do Reino Unido, França, o lencinho e tudo, mas aqui também a Alemanha, e a China, a Coreia, aí está, depois, estou aqui o Forjado, que já não aparecia também há algum tempo, temos já o 1200 F-Bugs, basicamente isto é da tipo, os lacaios do vilão, na temporada 4, não é? Isto é parte do conjunto do asso maciço, maciço, perdão, tivemos agora, há pouco tempo, a versão feminina desta skin, temos agora a versão masculina, e esta é uma versão que não aparecia há algum tempo, esta é uma caquinha de chiquitas, está de volta, e até vou aqui com a bananita, portanto, bolsa de banana, um lejinho para a viagem, uma amiga com aroma de banana, e do 100 F-Bugs, este set, é também um conjunto muito quentinho, com o pico chá, portanto, parece que é feito de lã e assim, está muito nice, helicóptero comercial, temporária séria pessoal, não há muito tempo que, não aparecia há algum tempo, este helicóptero, portanto, eu suponho não tenho nada para mostrar, vão, basicamente, vão basicamente, buscar coisas assim, mais antigas, digamos assim, para dizer, temos aqui o boigo, 1200 F-Bugs, requebra, está-se a aparecer na história isto, temos aqui o levantamento de Charlie, e o fujato, continua cá, o fator de pão, portanto, é drástico, continua cá, o quadrado, 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 temos aqui também o Weasel, eu sou, como menina, temos o eixo exclusivo, que é esta estrela assim, temos a pequena, eixa direita, e temos aqui também, as lâminas das multipontas, é até um glider porreirinho, este set todo, custava 4600 F-Bugs, custa agora, então, com um preço de promoção, de 2300, portanto, se quiserem aproveitar, aliás, a mochila e a skin, combinam ali as cores, portanto, vão com 7 cores, e fica tudo muito nice, se não quiserem, podem comprar simultaneamente, simultaneamente, separadamente, então, cada um destes itens, depois, o pacotão crados, continua cá com o Kratos, da corda das lendas dos jogos, continua cá com o Mimiro, que é a mochila, continua também com o Charlie Viettel, é uma das pequenas mais fixas do jogo, temos aqui, o escudo guardião, que é o asa delta, não é? Portanto, nice, este é multe, o pacote de lendas com as lendas, para quem não vê, portanto, temos aqui, as lendas com as lendas, eu não vou mostrar, é daqueles pacotes, que o pessoal, até pegamos a aplicar a ler, e basicamente, tem um novo pacote, disponível, isto é, é mito da calma, temos aqui, o passo de batalha, para ser os bugs, de volta na hora, mas pessoal, temos aqui, então, 25 níveis, do passo de batalha, que eu acho, não vale a pena, porque até, mas, vocês têm, muitos de vocês, já têm o passo de batalha, completo, e isto faz, muito bem, depois do clube fortnite, um mês, e está tudo bugado, e basicamente, se eu carregar aqui, não vejo nada, portanto, não consigo voltar, quando eu desliguei, a renovação automática, portanto, esta é a item shop, para o dia, então, 8 de janeiro de 2020, e só então, se me quiserem apoiar, apoiem, netweb, no item shop, aceitado, e desde já, muito obrigado, a todos, porque a gente, se fiquem bem, e netweb, exolve, arrasa.